Sobe a mão na chave! Olha como é que está esse piso, a situação é nesse piso. Olha, pisa saindo tudo na mão. Costa lá. Olha o meu corredor. O corredor aqui, olha. E eu me neguei pensado em nós dois. Aí Ceboso, olha. Entendeu Ceboso? Entendeu Ceboso? Entendeu Ceboso? Entendeu Ceboso? Aí всё. Acesse o nosso site www.opusdei.pt